Componentes são uma paixão que eu guardo comigo desde os tempos mais antigos, nos tempos mais remotos na computação. Eu sou o André e hoje eu vou mostrar para vocês alguns fundamentos sobre o conceito de componentes de software e como é que eles se materializam na programação. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos em que eu vou começar a demonstrar na prática conceitos de componentes de software, como eles são criados, como eles se conectam. Eu vou usar a linguagem Java como base, então o princípio, se você estiver assistindo esse vídeo, é que você conheça Java. Se você não conhece, eu tenho uma sequência de vídeos anterior a essa em que eu explico toda a parte de fundamentos de Java que são necessários para você entender o que eu vou mostrar aqui. Então, antes de entrar nos detalhes, eu vou começar com o problema. Qual é o nosso problema? Por que nós estamos falando desse conceito de componentes de software? Então, eu vou pegar um exemplo de um hospital e vou imaginar com vocês a complexidade de um hospital, como um hospital é uma coisa complexa, tá certo? Eu não sei se vocês conhecem esses joguinhos aí que mostram, né? Mas o hospital é uma entidade que tem muita gente trabalhando, você tem que controlar os medicamentos, você tem que controlar os leitos, o que cada paciente está tomando como medicamento, o prontuário de cada paciente e você também não pode errar muito, vamos chamar assim, né? Então, imagine se você quisesse fazer um sistema para controlar um hospital. Então, você ia descobrir, ia perceber que esse sistema se torna muito complexo. Você começa a ter coisas para controlar, por exemplo, se a gente for ali para direito público, quem são as pessoas que entram no hospital, toda a parte de... Se a gente pensar na parte mais simples aqui, né? Desse lado, você vai ver a parte de clínica, a parte de farmácia, o gerenciamento do hospital em si, né? Só que eu posso pensar em coisas mais... tem a parte de diagnóstico, imagens, mas eu posso pensar também em dar suporte à telemedicina, que tem umas coisas mais avançadas, né? Eu posso pensar em pesquisa, enfim. Um sistema de hospital, ele pode se tornar altamente complexo. Então, por exemplo, se você olhar esse sistema aí, o tanto de módulos que ele tem, você começa a perceber que os sistemas, eles começam a se tornar gigantes. E aí, uma das coisas que você se pergunta é o seguinte, eu... Ah, tudo bem, eu vou abrir um hospital, vamos dizer assim, ou eu tenho um hospital, e eu quero implantar um sistema novo nesse hospital, né? Então, eu quero chegar lá e pá, fazer um sistema. Aí, o grande dilema que surge a partir daí, né? E que surge em vários contextos, e a gente tem visto recorrentemente esse dilema na computação, é, qual é o dilema? Eu tenho dois extremos. Por um lado, eu vou desenvolver um projeto da estaca zero. Vou fazer tudo novo, né? Então, eu vou lá, começo a desenhar tudo e vou implementar tudo do zero. Esse é um possível caminho. O outro caminho é eu comprar um sistema pronto. Eu vou lá, é o que a gente chama de sistema de prateleira, né? Eu vou lá e vejo uma empresa que desenvolve algum sistema, compro esse sistema e implanto no meu hospital. Geralmente, esses sistemas têm alguma possibilidade de configuração, né? Mas a lógica central deles, geralmente, é mais ou menos rígida, tá? Então, eu quero propor um exercício pra vocês fazerem agora, nesse vídeo. Então, a minha ideia é que você, é, dê uma pausa, né? No vídeo, e você tente, é, listar quais são as vantagens e as desvantagens que você vê de desenvolver um sistema da estaca zero ou comprar um sistema pronto. É claro que as vantagens de um são, obviamente, as vantagens do outro. Então, é, vamos dar uma parada. Então, agora eu vou dar uma pausa. Eu vou esperar você fazer. Já fez? Voltou? Então, agora vamos falar aqui quais são as vantagens e as desvantagens. Algumas que eu listei aqui, provavelmente, vão ter outras que você está listando. Se vocês quiserem, vocês até podem colocar aí no comentário do YouTube, né? Qual a vantagem de você implementar tudo? É que você vai fazer um sistema que vai se adaptar exatamente ao que você quer, certo? Porque você vai desenhar, vai conversar com os usuários, vai montar o que você quer. Você vai conseguir explorar o que a gente chama de conhecimentos e práticas domésticas. Então, por mais que os hospitais sejam semelhantes entre si, cada hospital tem suas particularidades, tem as coisas que ele faz bem, ele faz melhor. E aí, quando você desenvolve um sistema a partir do hospital, todo esse conhecimento e essas coisas que você faz bem, você vai explorar. E você tem aí um diferencial. E esse diferencial pode gerar uma vantagem competitiva. Às vezes, em termos de hospital, você não está tão preocupado com isso, porque você está pensando, eu quero que o meu hospital funcione, né? Mas você pode pensar, às vezes, por exemplo, tem hospitais hoje em dia que o paciente pode acompanhar os exames, receber os resultados pela internet. Isso é um diferencial, tá? Talvez para o hospital você possa dizer, hoje tem mais procura do que oferta. Então, se você pensar, então, talvez numa loja de virtual, né? Você desenvolver o próprio sistema pode te dar uma diferença como loja virtual em relação às outras lojas e isso pode ser uma vantagem competitiva, tá? Quais são as desvantagens? Bom, algumas desvantagens que eu levantei aqui, certo? Deixa eu me posicionar aqui no canto. Então, quais são as desvantagens? Primeiro, é caro. É muito caro. Pode parecer que não. Você pode ver o preço de um sistema pronto e dizer, não, é muito caro fazer o sistema. Gente, para desenvolver o sistema é muito caro, leva muito tempo. A solução, geralmente, vai ser... Vai servir só para aquela sua necessidade, porque você fez do zero ali, você não pensou numa coisa mais genérica. Então, vai ser depois difícil se usar em outros contextos, etc. Aí, é difícil do que a gente chamar de acompanhar o estado da arte. Eu vi muito isso quando começaram os primeiros sistemas antes de surgir o Windows. É, eu sou dessa época. Antes de surgir o Windows. Imagina, não tinha janelinha, era tudo a caractere. E aí, surgiu o Windows e aí os sistemas tiveram que se adaptar. Só que se você fez o seu próprio sistema, imagina, quanta gente você tem que pagar para acompanhar isso, né? Se você comprou uma solução pronta, vai ficar a cargo do cara fazer isso, né? Aí, depois do Windows foi para o web, os sistemas se tornaram web, aí todo mundo teve que mudar de novo. Então, isso é uma dificuldade, né? Agora, tem mobile, tá? Você vai ter barreira de interoperabilidade, porque geralmente você desenvolve o sistema pensando no seu contexto. Mas e o outro cara que está desenvolvendo o sistema lá? Como é que eu converso com ele? Isso, geralmente, é uma coisa difícil, né? E pode chegar muito tarde. Pode chegar muito tarde, geralmente, você leva mais tempo do que você imaginava. Você pode levar muito tempo desenvolvendo esse sistema. E aí, quando ele está funcionando, você já precisa de mais um monte de coisas, né? E você fica a vida inteira correndo atrás de coisas que você não consegue resolver. E comprar tudo. A vantagem... Bom, algumas dessas vantagens são meio que o contraponto da desvantagem do outro, né? Mas assim... Primeiro, o custo, né? Você pode pré-contratar o custo. Então, você já sabe quanto vai custar o teu sistema, né? Vai ser X, eu contrato por X, né? O software pré-fabricado é mais rápido para implantar. O cara já fez, ele só vai implantar e customizar. Vai levar algum tempo, mas é mais rápido. Tá certo? E, geralmente, o cara que vende, e você tem muitos clientes, ele vai ter fôlego para ir acompanhando. Ah, agora sai a versão Windows, web, mobile, né? Quais são as desvantagens, né? Então, por que não simplesmente comprar o sistema, né? Quais são as desvantagens que eu tenho aqui? Bom, é... A adaptação dos negócios ao software é uma coisa que acontece recorrentemente. O software, por mais que ele tenha alguma coisa customizável, ele tem uma estrutura central que funciona ali daquele jeito e que não dá para mudar. Porque, na verdade, o cara está vendendo para vários. E se ele muda para um, pode ser que ele tenha que mudar para os outros. Então, de um certo modo, o hospital vai ter que se adaptar à lógica daquele sistema, tá? Bom, ele não tem diferencial, não tem vantagem competitiva em relação aos concorrentes. É o que eu falei antes, tá? E ele não se adapta rapidamente a novas necessidades. Isso eu estou falando, por exemplo, se o hospital tem uma coisa diferente ali, que é diferente dos outros e você quer adaptar. E ele não é tão rápido para se adaptar, por quê? Porque, ah, eu quero adaptar esse sistema, eu vou ter que entrar em contato com a equipe de desenvolver o software, vou ter que contratar uma coisa que muda a lógica central do sistema. Isso costuma ser lento, tá? Então, nesse dilema, de um lado eu tenho esses problemas, do outro eu tenho esses problemas. Será que eu tenho alguma coisa que consiga meio que resolver de uma forma intermediária? E é isso que a gente vai falar agora. Então, de alguma forma, o component software, certo? Que, na verdade, component software é software construído a partir da combinação de componentes, né? Ele pode ser visto como uma via intermediária. Então, você imagina que você pode fazer um sistema, né? E você tem uma coisa chamada componente que vai ser um bloco, são blocos de software, peças de software que você vai encaixar para construir o teu sistema, certo? E por ser um sistema que não é um bloco único que você é obrigado a seguir, essas peças que vão construir o teu sistema, elas vão poder ser customizadas, recombinadas, eu posso pegar peças diferentes, de origens diferentes. Então, a ideia é que eu vou poder construir um software que tem uma boa parte pré-fabricada, mas que a solução final vai ser a combinação desses pedaços que eu posso customizar e ajustar. Então, o component software, ele surge da ideia da programação baseada em componentes, que é o que a gente vai começar a tratar hoje. A ideia da programação baseada em componentes é o seguinte, existe um negócio que a gente vai chamar de repositório de componentes, tá? O que é um repositório de componentes? Vocês imaginam que eu tenho essa noção de componente de software, que é um bloco ou módulo de software, e esses blocos que vão ser customizáveis e recombináveis, eles estão armazenados num repositório, tá? E aí eu quero construir alguma coisa, eu vou selecionar alguns desses componentes, eu vou combinar eles, né? Então, eu vou fazer o que a gente chama de montagem, adaptação, configuração, eu vou ajustando esses componentes, e aí isso vai gerar uma aplicação que eu distribuo. Então, por que ele é uma vinha intermediária? É que, por um lado, eu estou construindo alguma coisa, né? Só que com peças maiores, né? Eu estou fazendo uma construção, então eu tenho uma liberdade maior do que receber um sistema monolítico. Por outro, né? Eu não tenho tanta flexibilidade como se eu fizesse cada linha de código. Eu vou ter uma certa rigidez ali, porque os componentes, eles se comportam de uma forma mais ou menos pré-estabelecida. Então, isso é uma via do meio. A gente vai entendendo melhor isso, tá? Eu vou introduzindo o conceito devagarinho, e vocês vão entendendo passo a passo a ideia, tá certo? Bom, então vamos tentar primeiro, eu vou mostrar uns exemplos, para você entender o que eu estou falando, tá? Mas, vamos entender assim, em linhas gerais, como se pensa um componente, como alguém pega um componente e acha que ele é montado. Então, o componente em linhas gerais é pensado como sendo alguma coisa, né? Imagina um bloco, uma caixa, né? Que tem o que a gente chama de uma implementação. Então, lá internamente, ele tem uma forma de ser codificado ou implementado. É um código lá, né? Depois, ele tem uma especificação. O que é a especificação aqui? A especificação aqui seria o que a gente vai chamar de interface externa, ou a forma externa como esse componente vai se comportar. Então, você especifica de um modo, que eu vou mostrar para vocês, que você consegue usar aquela implementação sem precisar saber os detalhes. Ele segue algum tipo de padrão, e aí a gente vai entender. O padrão é importante para eu poder, por exemplo, ter componentes de várias origens e poder recombinar esses componentes. Para que eu possa ter essa possibilidade, não ficar preso só a uma origem, mas ter várias origens, eu preciso que esses componentes sigam um certo padrão para que eles consigam se combinar. Eles podem ser empacotados em módulos, tá? Então, você tem a noção do pacote, que a gente vai ver, que é uma forma de você distribuir esses componentes. E eles podem ser distribuídos. Então, a gente vai ver devagarinho essa questão aqui. E para entender um pouco, de uma forma intuitiva ainda, eu não quero que vocês entendam detalhes de código por enquanto. Depois a gente vai aprofundar isso aí, tá? Eu vou mostrar um exemplo prático de uma nova, relativamente nova tecnologia que existe na web, que se chama Web Components, tá certo? E esse exemplo que eu vou mostrar aí é um exemplo de um framework de Web Components que eu estou desenvolvendo, chamado Digital Content Components. E aí, para você entrar nesse framework, você vai entrar nesse link que eu estou colocando aqui. Tá certo? Então, eu também vou entrar aqui na minha página, nesse link. E aí, vocês vão entrar na página de documentação dos Digital Content Components aqui, tá certo? É de um software chamado, uma plataforma chamada Arena, que eu posso explicar em mais detalhes. Mas a ideia é uma plataforma para você criar cursos e etc. Só que eu criei um modelo de componentes por trás dela. Esse modelo é um modelo que eu trabalho já há muitos anos, tá certo? E esse modelo de componentes, ele roda em cima da web. Ele segue um padrão estabelecido pelo W3C, que é quem definiu os padrões da web, que se chama Web Components. Então, para você começar a mexer com eles, eu vou sugerir que vocês entrem nesse link aqui de Digital Content Components, onde eu vou explicar como é que eles funcionam, tá? Eu não pretendo aqui entrar, aprofundar Web Components, tá? Depois eu vou gravar outros vídeos em que eu vou aprofundar. Eu tenho vídeos anteriores, você pode procurar, onde eu aprofundo um pouco a ideia de Web Components, mas aqui eu quero só dar uma ideia intuitiva de como um componente funciona, tá certo? Então, aqui tem a documentação dos Web Components, dos DCCs, e eu quero pegar especificamente um que vai servir como ilustração, que é esse slider, tá certo? Bom, então o que eu vou sugerir é o seguinte, aqui em cima tem um link para o Playground, tá? Se você entrar nesse link, ele vai abrir, deixa eu abrir um vazio, ele vai abrir esse carinha aqui, que é o Playground. O Playground é uma área que roda diretamente na Web e que ela vai permitir que você faça código com os componentes, tá certo? Bom, o que são esses Web Components? Basicamente, de uma forma muito simples, você associa tags à HTML, então se você não sabe o que é HTML, seria bom você dar uma olhada nisso. Eu também tenho aula sobre isso, mas você pode procurar em outras fontes, porque as páginas da internet, as páginas do Web, elas são formadas por o que a gente chama de tags. E a ideia dos Web Components é que você pode estender esses tags, criar tags seus, e esses tags seus podem ser associados a componentes de software. E eu fiz isso, por exemplo, vamos pensar aqui, eu vou mostrar primeiro conceitualmente, depois eu vou mostrar na prática, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho... Então, a ideia do componente, você vai entender daqui a pouco, é que ele tem, vocês conseguem ver aqui, né? Essa representação, depois nos vídeos subsequentes eu vou aprofundar ela. Por enquanto eu estou mostrando ela de uma forma bem intuitiva. Você imagina um componente formado de duas partes, duas, tá certo? A primeira é o que a gente chama de implementação, que é como o componente é feito. Ela é escondida, você não tem acesso a ela, você não vê. E a outra é uma parte pública, que a gente chama de interface. Essa interface, ela permite que eu configure, e que eu interaja externamente com o componente. Então, a ideia do componente é que eu tenha essas pecinhas, que eu não sei a parte interna como é que funciona, mas eu sei como elas funcionam externamente, e eu posso conectá-las. Geralmente o paralelo que a gente faz é com o aparelho de som, por exemplo, que hoje em dia pouca gente tem aparelho de som, todo mundo escuta som no celular, né? Mas assim, a ideia é que no aparelho de som, por exemplo, você tinha as peças, as caixas de som, o amplificador, você não sabe como cada peça funciona internamente, mas você pode ligar essas peças e fazê-las funcionarem. A ideia dos componentes é muito próxima a isso, tá certo? Então, a gente vai ver como criar um componente, que é o que a gente chama de slider, que é esse componente que você está vendo aí, tá certo? Então, o slider, né, que é esse componente que você está vendo aqui, né, ele é aquela coisa que você desliza, tá? Então, vocês estão vendo aí embaixo a sintaxe dos web components. Você tem um tag da web HTML que eu criei, que eu estendi, chamado DCC. todos os meus marcadores, tags, eles são prefixados DCC. Só uma decisão minha, porque são do meu framework. Então, DCC slider, ele é um tag que eu criei, que cria um slider, né? E aí, eu vou colocar o que a gente vai chamar de atributos. Qual é a variável que esse slider vai modificar? Eu estou chamando de idade. Qual é o valor mínimo dele? Qual é o valor máximo? né? Então, vamos, vamos ver aqui como é que funciona isso aqui no meu framework, tá certo? Essa, esse exemplo que eu acabei de mostrar aí, ele tem aqui na documentação, tá? Se você for na parte do slider, porque aí você pode copiar e colar, se você quiser, tá? Ele está aqui, ó, então eu vou copiar ele, tá? Vou copiar esse cara aqui e vou colar ele aqui, ó, tá? na parte do editor, certo? Ah não, mas não era bem esse slider. É um slider mais simples, na verdade. Esse slider, por enquanto, não tinha texto dentro dele, nem nada. É só isso aqui, assim, ó, tá? É que eu copiei esse slider do outro lugar, mas depois eu vou fazer um slider mais simples, tá? Bom, e esse é o que está no slide, certo? Igualzinho. Ah não, peraí, não tem o valor, né? Ele está assim, mínimo, é isso aqui. Esse é o slider, que está lá no slide, ok? Bom, aí agora, sempre que eu clicar o botão render, ele vai processar isso aqui e vai me mostrar aqui à direita o componente funcionando, tá vendo? Aí vocês estão vendo que eu tenho aqui um sliderzinho, não é lindo isso? É lindo, lindo. Ele já monta o componente, tá? Então você imagina que eu posso colocar isso dentro de uma página HTML e ele vai montar esse componente ali dentro. Então, o que é um componente? Você começa a entender intuitivamente, claro que, e é importante você prestar atenção nisso, eu estou usando aqui exemplos de componentes visuais simples. Nem todo componente é visual, tem componentes que não são visuais, eu vou mostrar um exemplo, e nem todo componente é simples, tá? Tem componentes que são mais, são blocos maiores, são mais complexos, tá? Aqui é só para você entender a coisa. Uma coisa importante é que esse componente slider, ele gera mensagens, tá? Nesse padrão que eu criei, eu tenho uma comunicação entre eles usando mensagem. Então você vai ver nesse bloco aqui embaixo, ó, você vai ver uma parte de mensagens. Cada vez que você mexe ele, você vai vendo que ele vai gerando uma mensagem com o valor que ele está agora. Por exemplo, a última foi 82. Na medida que você vai mexendo, ele vai avisando, porque você vai ver que depois vão ter outros componentes que podem receber essas mensagens, ele vai avisando alguém, olha, eu tenho essa mensagem, eu tenho essa mensagem, eu tenho essa mensagem, tá certo? Bom, então, por trás dessa construção que eu fiz, né, por trás dessa abordagem, né, o que que eu tenho? Então aqui eu estou fazendo a notação aqui embaixo, ó, da ideia de um componente, né, o que que é essa ideia do componente? A ideia é basicamente o seguinte, essa anotação mostra, né, eu tenho o meu bloco de código, né, vocês estão vendo, vocês estão vendo aqui, né, não, aqui, 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 vocês têm, então, bloco de código, que é uma coisa que eu não estou vendo, eu não estou vendo a implementação do slider, ok, externamente eu tenho o que se chama interface, então, a ideia, por exemplo, eu tenho propriedades, propriedades também fazem parte de uma certa maneira dessa interface, são coisas que eu posso customizar externamente, então, por exemplo, a idade, a variável que eu quero mexer, o valor mínimo, o valor máximo, eles vão aparecer que nem esses bloquinhos aí, para dizer, essas coisas eu customizo, então, a ideia é que o componente é esse bloco de software, que eu posso customizar externamente, dando valores a algumas propriedades, e depois eu vou mostrar que eu posso interligar outros componentes, bom, então, a interface é que eu consigo, eu trabalho com o componente, sempre mexendo com essa parte externa dele, eu nunca mexo internamente nele, ele é um bloco de software que eu não quero ver, eu vou pegar um outro componente para vocês verem, esse é o lively talk, está certo, então, esse componente, ele tem, duas, eu tenho várias propriedades, mas eu estou mexendo com duas, que é o character, que, a depender do character que eu colocar lá, ele vai botar uma figurinha diferente, o paciente, o médico, é que na verdade está associado a uma imagem, mas eu não vou entrar em detalhes nisso, e o speech, o speech é aquilo que o personagem vai falar, please help me, por exemplo, é uma coisa que ele vai falar, ok, aí, vamos ver isso lá no nosso ambiente, está certo, então, lá no ambiente, eu vou pegar aqui na documentação, vocês vão achar o lively talk aqui, está vendo, e aí você vai achar, por exemplo, esse cara, que é o patient, tá, eu vou copiar o exemplo, tal qual no slide, né, então, ele não tem esse duration aqui, é um outro parâmetro, que eu vou acrescentar depois, então, vocês vão ver o que acontece, está vendo, ele entra animado, assim, é um componente animado, né, então, é legal essas coisas, né, você passa a ter, essa possibilidade, de criar componentes que se animam, que se mexem, etc, etc, está certo, e aí, vamos ver o seguinte aqui, aqui, só para a gente brincar um pouco mais, vocês podem, por exemplo, é, mexer em outros parâmetros, por exemplo, aqui ele tem um que é assim, você diz o tempo de duração da entrada, está vendo aqui, é, quanto tempo ele, ele demora antes de entrar, né, se ele vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, aí tem o personagem, o que ele está falando, então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, vocês estão vendo que eu mudei alguns parâmetros, né, na hora que eu colocar aqui, e der um render, né, primeiro ele demorou dois segundos, você espera dois segundos, aí ele entra, está vendo, e aí tem um recurso muito interessante também, que eu, não vou entrar em detalhes agora, mas é, quando você começa a combinar os componentes, para construir uma coisa maior, então, por exemplo, aqui eu tenho um componente chamado, lively dialogue, que é feito de componentes menores, que são, esses lively talks, certo, então, se eu colocar esse cara aqui, né, e der um render, você vai ver que ele vai, é, vai aparecer um diálogo, onde, os personagens vão entrando, e vão falando, está certo, isso aqui, eu exploro, na verdade, a ideia de que, então, esse rate e duration, que é o, que é o, o que acontece aí, né, é que, a duração do negócio todo, é de seis segundos, né, e ele vai em um ritmo, de dois, a duração de cada entrada, de dois segundos, e ele vai em um ritmo, de ir passando a cada seis segundos, entrando o próximo, então, é, isso aqui, é para dar uma ideia para vocês, assim, intuitiva, do que que são os componentes, não estou querendo, que você entenda, só que agora, eu quero mostrar uma coisa muito legal, que é o seguinte, os componentes, eles podem, se ligar, certo, e aí, é, você imagina o seguinte agora, tá, você imagina que eu tenho no slider, que é esse que eu mostro para vocês, tá certo, e vocês imaginam que eu tenho um, é, lively talk, tá, e o que eu quero é, na hora que eu mexo o slider, para uma idade, o lively talk, vai dizer para mim, a sua idade é tal, certo, bom, então, na verdade, o que eu preciso é, criar o componente um, criar o componente dois, e, ligar os dois componentes, o fato de um estar com essa bolinha, e o outro está com um semicírculo, tem uma razão para isso, que eu vou explicar mais para frente, que é, define como as interfaces, elas se conectam uma com a outra, mas esse detalhe, eu vou mostrar mais para frente, tá certo, mas aí, eu quero plugar um componente no outro, dá para fazer isso? Dá, nesses web components, isso é feito de uma forma muito específica, tá certo, e você vai achar um exemplo disso, aqui, eu vou copiar e colar, esse exemplo, passo a passo, passo para você entender, primeiro eu tenho um slider, o slider é o cara que faz, aquele slider lá, né, então, eu vou colocar um slider aqui, tá, e eu vou dar um render, esse slider, a única, as coisas diferentes, que tem no slider, que você já viu, é que, eu defini também, dentro dos tags slider, eu coloquei um texto, que é o texto, que vai acompanhar ele, que é o select your age, que é o que a gente chama de statement, que é o que acompanha o componente, então, eu sei que esta, desse lado aí, select your age, é a pergunta que está relacionada ao slider, né, então, eu coloco desse jeito que você viu aí, depois eu vou pegar um outro componente, que é esse lively talk, que a gente já viu, que era o do doutor, certo, a gente viu do paciente, na verdade, mas o do doutor é muito parecido, né, eu vou tirar esse subscribe, por enquanto, e, tem então, um outro componente, só lembrando assim, é, quando eu uso HTML, né, os tags, o HTML em si, ele, eu tenho que fazer um tag, desse slider abrindo, e um tag fechando, tanto no slider, quanto no lively talk, mas, é possível também, e isso vem do XML, e você pode usar isso, fazer um tag, que tem uma barra, e ele não precisa fechar, né, que é desse jeito aqui, ó, se eu coloco assim, ó, com, logo no tag, no final, tem uma barra, como você está vendo, aqui, né, então, eu não preciso fechar, a barra desse slide, mas, se eu não colocar, eu tenho que fechar, então, nesse exemplo aqui, eu estou colocando, todos eles com abre, e fecha, né, então, nesse caso aqui, eu coloquei o texto, né, e nesse caso aqui, eu só coloquei o abre, doutor, e o fecha, e o age is, então, eu fiz só a primeira parte, que é, ele fala a sua idade, tá, será que se eu mexer o slider, ele vai, vai falar com a minha idade, não, eles não estão, os componentes ainda não estão ligados, então, é, eu já montei os dois componentes, eu criei um componente, criei o outro componente, não é, só que agora eu preciso falar o seguinte, toda vez que eu mexo no de cima, eu quero que o de baixo, atualize a mensagem mostrando a minha idade, tá, e eu vou fazer isso nesse caso, cada componente tem sua estratégia, a gente vai ver mais pra frente, como o Java faz isso, nesse caso, eu vou fazer isso com o, subscribe, tá, com o subscribe, então, quando eu faço subscribe, eu estou dizendo o seguinte, o segundo componente, que é o doctor, está assinando, porque você lembra que eu falei, que o componente de cima, cada vez que você mexe lá, ele vai gerando uma mensagem, dizendo assim, olha, eu estou mudando a minha idade pra tal, então, ele gera mensagem, vocês veem aqui no bloco aqui de baixo, tá vendo, as mensagens que ele gera, toda vez que ele atualiza, ele vai gerando mensagem, certo, quando eu dou o subscribe, significa que o componente de baixo agora, assina para receber, toda vez que essas mensagens são geradas, ele tem que dizer aqui, qual é a variável, tá vendo, é a variável age changed, quer dizer, mudou, eu não vou entrar em detalhes disso, tá, depois eu posso, eu tenho aulas completas sobre isso, mas aqui é só para você entender intuitivamente, note que o subscribe está dentro do componente doctor, dizendo que o doctor está assinando a mensagem do de cima, tá, então, é, o que vai acontecer, eu liguei os dois componentes, então, na verdade, na prática, eu fiz, isso aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês, eu fiz essa ligação aqui, tá, essa ligação entre os componentes, tá, eu liguei um no outro, eu fiz o de baixo, a sinal de cima, por enquanto, gente, é sério, é tudo intuitivo, tá certo, é tudo intuitivo, ok, quando eu der um render aqui, agora, o que vai acontecer, presta atenção, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um reload só para limpar as mensagens, estão vendo que não tem mensagem nenhuma aí, não é, aí agora, toda vez que eu mexer esse slider, ele vai gerar embaixo ali, mensagens, e o doutor vai receber essas mensagens, e vai atualizar, então, olha só lá o que acontece, tá vendo, não é legal isso, você tá vendo, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, o que que acontece, quando eu mexo no slider, atualiza lá no doutor, então, esta é a ideia intuitiva por trás dos componentes, são esses blocos de código, que a gente vai plugando um no outro, e vai construindo, então, quando eu falo que uma aplicação é feita de componentes, você imagina blocos, e que você vai juntando esses blocos, e vai montando, é claro que eu tô mostrando aqui blocos menores, que aí serviram pra fazer módulos pequenos, mas você pode ter grandes componentes, que você pluga, sei lá, o componente pode ser um cadastro de clientes completo, pode ser um componentão lá, que eu vou plugar num outro grande componente, e vou montando uma aplicação, tá certo? Então, é isso que é o, que é o, que é a nossa, que é a nossa proposta, tá certo? aqui, eu tô lançando um desafio, né, que, na verdade, eu vou criar alguns exemplos interessantes, que eu vou trabalhar um pouco, em torno desse desafio que eu tô mostrando aí, então, a ideia é o seguinte, imagina que eu tenho, um prontuário eletrônico de um paciente, né, e eu quisesse combinar componentes para dar suporte à decisão desse prontuário, assim, suporte à decisão significa, dado esse conjunto de sintomas, de situações que o paciente tá, não sei se todo mundo sabe o que é prontuário, né, que é aquela ficha do paciente, né, e quando ele é eletrônico, é no computador, suponha que eu quisesse fazer um sistema que, em certas condições, ele pudesse sugerir ao médico, né, certas ações, ou certas questões, né, como isso seria, na verdade eu não vou fazer tudo isso, eu não vou implementar tudo isso, mas, isso vai servir como exemplo inspirador para a gente, para os próximos passos, tá certo? Eu sou André Santanque, essa é a minha página, aí em cima, você pode entrar nela, você vai ver links para os cursos, etc, se você gostou desse vídeo, é, assine o meu canal, você vai receber, eu vou montar uma série agora, falando de componentes de software também, tem vídeos antes desse, sobre Java, né, então eu tenho lá canais, do curso de orientação objeto em Java, que está acontecendo agora, que está ligado a esse curso de componentes também, você pode, eu tenho vídeos de outras áreas, bancos de dados, ciência de dados em saúde, e, então você assina o meu canal, que você recebe atualizações, tá certo? E essa é a licença, muito obrigado.